Sejam bem-vindos à série IRPF 2021 Econet. Se você utilizou o programa Ganhos de Capital, o Gcap, no ano de 2020, saiba que é possível exportar as informações para dentro do programa da Declaração do Imposto de Renda 2021. Depois da vinheta, eu explico como fazer todo esse processo de exportação e importação dos dados entre os dois programas. Com o programa Checkup 2020 aberto, antes de mais nada, você deve verificar se existem pendências para serem resolvidas. O que seria isso? Pendências dentro do programa são erros ou inconsistências nas informações identificadas pelo programa que impedem o sistema de exportar os dados. Ou seja, você precisa resolver antes todas as pendências se houver para então continuar com o processo de exportação com os dados, ok? No menu principal, ao lado esquerdo, no grupo Fichas do Demonstrativo, clique sobre o ícone Verificar Pendências. Se não houver nada a ser ajustado, o sistema exibirá a mensagem de que não foram encontradas pendências no demonstrativo. Se houver alguma, o sistema exibirá os detalhes da pendência para que você possa realizar os ajustes. Por falar em pendências, existe uma pendência que você precisa resolver agora mesmo. Isso. Agora, por favor, deixe seu like no vídeo e se inscreva no canal. É um prazer e uma grande responsabilidade ter vocês por aqui. A sua inscrição é muito importante para nós. No menu principal, lá embaixo, no grupo Ferramentas, localize o ícone Exportar Dados para IRPF 2021. Clique sobre ele e leia o aviso exibido pelo programa, alertando o contribuinte que essa função é usada para gravar um arquivo em seu computador, que depois será utilizado pelo programa do Imposto de Renda. Clique em OK. O sistema exibirá uma janela para que você selecione o demonstrativo que deseja exportar. Clique sobre ele e avance. Outra janela será exibida, agora para que você escolha uma pasta dentro do seu computador para salvar o arquivo que será gerado pelo sistema. Grave bem na memória qual a pasta que você escolheu, pois vamos precisar acessá-la depois. Clique em Salvar. Se tudo foi feito da maneira correta, o sistema exibirá a mensagem Arquivo exportado para o IRPF gravado com sucesso. Agora, vamos trocar de programa. Com o programa do IRPF aberto, na declaração relativa ao mesmo CPF dos dados exportados lá do programa Ganhando de Capital, vamos navegar pelo menu principal lateral, no grupo Fichas da Declaração, e clicar sobre Importações. Agora faremos o processo de importar para dentro do programa o arquivo que anteriormente, lá no programa do Gcap, foi exportado. Perceba que IRPF 2021 permite a importação de dados de três outros programas auxiliares, Carne e Leão, Ganho de Capital e Atividade Rural, sempre relativo ao ano anterior. Clique na pastinha do Ganhos de Capital e localize aquela pasta onde salvamos o arquivo exportado. Clique sobre o arquivo e depois em OK. Agora é só clicar no botão Importar. O sistema exibirá um relatório de importação. Se tudo foi feito corretamente, clique em OK para encerrar a importação. Se tiver ocorrido algum problema na importação, revise cada passo e realize novamente todos os passos. Muito simples, né? Realizar essa importação. Muitas pessoas sentem dificuldade com isso. Mas aqui no canal da Econet, nossos vídeos são pensados para serem consumidos por aqueles que têm os mais variados tipos de dúvidas, desde as mais simples até as mais complexas. Logo logo estaremos de volta. Tchau! Econet Editora. A informação por completo. Há 18 anos, junto com você, na Declaração do Imposto de Renda. Econet Editora.